Eu sou seu pai, Maria Antonieta! Você é meu pai? Mas quem disse que eu sou, Maria Antonieta? Eu sou... João Fernando! E eu não sou seu pai, João Fernando. Eu, na verdade, sou... A sua filha bastarda! Bastarda! Ah! Então quer dizer que você quis dizer que era o meu pai para depois dizer que é minha filha para ficar com toda a nossa empresa? Mal sabe você que eu nem sou eu! Eu sou um cachorro!